Olá pessoal, Natália da Bia Brasilis aqui, eu vou com o Rodrigo Francfó da Francfó Trading, ele é um trader, um vendedor de amendoim para o mundo inteiro, ele falou que já exporta para mais de 40 países, me corrija se eu tiver qual anual. Tá certinho, 190 clientes pelo mundo. 100 e 90 clientes, você abriu a empresa desde 2004, né Rodrigo? É, tem 15 anos. Caramba, em 15 anos você já exporta para 140 clientes. É, eu viajo o mundo com amendoim dentro da mala. Como você fez isso, Rodrigo? Conta pra gente, por favor. Comecei com o produto dentro da mala e fui viajando, comecei visitando feira. Você representa 15 fornecedores, né? 15 fornecedores. Da região de? Todos do estado de São Paulo. Noventa por cento da produção brasileira está no estado de São Paulo. Você ouviu alguma coisa que é de Presidente Prudente ali dessa região? É, a região produtora vai de Ribeirão Preto até Presidente Prudente, tem um cinturão, né? Entendi. São mais de 500 quilômetros. É onde tem cana avial, né? É, onde tem cana, tem amendoim, na renovação. Na renovação do solo. É, é. Que bacana. E aí você começou isso de forma independente, como um treino e levando isso para o mundo inteiro. Você estava falando, eu te cortei. Mas só voltando, como foi essa sua trajetória? Como você chegou a 140 países? Quarenta. Quarenta, né? Cento e noventa clientes. Ah, sim. Cento e noventa clientes. Quarenta países. Quarenta países. Como que você fez essa crueza de não se ampliar e chegar em tantos países? Comecei vendendo amendoim no Brasil, né? Aí teve um ano que faltou amendoim no Brasil, eu fui buscar na Argentina. Sim. E aí começou a história. Quando eu trouxe amendoim da Argentina, depois vieram os argentinos para o Brasil. A gente fez uma empresa no Brasil. Eles ficaram meus sócios. Eu tornei um sócio brasileiro também. A gente fez um grupo de seis pessoas. Depois eu saí dessa empresa. Não era ainda a Frankfurt? Não. Era uma empresa chamada Amendo Brás. E aí eu saí dessa empresa e comecei a vender para as outras empresas, que eram antes as minhas concorrentes, né? Antes eu só vendia no mercado brasileiro. E aí você foi ampliando. Qual foi o primeiro país onde você entrou? Na Holanda. É mesmo? Na Holanda, é. E aí eu comecei a vender na Holanda, na Inglaterra, tudo na Europa. Na União Europeia você entrou... Isso foi em 2004, é. E aí peguei uma representação de uma cooperativa, que depois acabou parando de exportar. E aí eu fui começando a pegar das pequenas empresas serialistas da região. E pegava de uma, pegava de outra. Eu comecei a vender na África. Muito. E aí na África... Isso muito tempo depois? Isso já em 2011, já sete anos depois. E aí em 2015 eu fiz a minha primeira feira. Com o convite da embaixada na Argélia. Nossa! De 2004 a 2015 você vendeu tudo do Brasil? Você não fez nenhuma feira? Você ia para o convite? Eu ia visitar as feiras. Ok, mas não como expositor. Não como expositor. Ok. Você ia como visitante? Até porque era difícil conseguir stand, porque eu não era o produtor. Sim. Eu nunca fui produtor. Claro. É sempre mais difícil. É. Eu sempre fui um trader, uma parte intermediária, né? Sim. Representante, uma agente, né? Então os critérios de seleção da Apex, a gente tem só 10% dos espaços. Sim, a prioridade sempre é do fabricante. E a gente ainda tem que concorrer com as outras trades. É. Então não é fácil entrar. Não é fácil. É. Mas aí eu consegui... Eu estou na mesma situação, né? Pois é. Mas você já está aqui, né? É. Primeira vez. Muito bom. Muito bom. Você já está vendendo para o Japão? Já há dois anos que eu venho no Japão. Há dois anos? É. Tenho dois clientes no Japão. E como que foi para você entrar no mercado japonês? Não é fácil, não. Não é fácil. O japonês, ele demora muito para adquirir confiança. Ele compra comendo um pouquinho. No outro ano ele aumenta um pouco o pedido. Aqui as coisas são... Prezam muito pela qualidade. Vocês vendem a granel? Eu vendo a granel. Tudo a granel. Então pelo menos os problemas de embalagem vocês não têm? Não. Ainda... Tem que ter essa atenção, né? Com a embalagem. É. Mas a gente tem que ter uma atenção muito grande para uma parte de resíduos de pesticida. A qualidade. Acho que assim, de qualidade... Isso é fundamental. É todo o uso, né? É fundamental. Não pode ter nenhum traço de pesticida não. Não. Hoje mesmo eu tive um visitante que falou assim, não quero falar de preço. Para mim o mais importante é a qualidade. É. Isso é bacana. Isso é. Porque você não precisa entrar em uma guerra de preço. Você vai oferecer o que você tem de melhor. E com certeza quando você já está em quatro países você tem uma ótima qualidade, né? Então a base deve ter todos os selos de qualidade. É. A gente seleciona as empresas de acordo com o perfil do cliente, né? Tem cliente que quer muito preço, não liga muito para qualidade. Tem cliente que quer só qualidade e... Lógico, todo mundo briga com o preço, mas para ele não é a questão primordial. O diferencial, né? É. Então a gente, pela nossa experiência, já sabe selecionar o tipo de perfil de cada fornecedor para cada tipo de cliente. Você já tem essa triagem, esse ponto de dados e você já... Já tem, já tem. Uma pesquisa prévia. E aí a gente conseguiu entrar nessas feiras em 2015, né? Convite na embaixada. Ah, sim. E aí... Isso foi na Argélia, primeira feira. E depois eu fui fazer feira na Rússia. E aí depois... Já vende para a Rússia? Muito. Muito, é. Quando eu entrei na Rússia, no mercado russo, o Brasil tinha uma participação de 5% no mercado russo. Hoje o Brasil tem uma participação de quase 70% no mercado russo. Caramba! Você desenvolveu esse 70% no mercado russo? É. A gente vai fazendo o nosso trabalho e o setor vai acompanhando, né? Vem atrás da gente, vem sempre um concorrente, né? E a gente vai abrindo o caminho. O caminho que vocês abrem... É. A gente só vai no barco. É. As outras empresas vêm seguindo, né? Vêm aproveitando. Até porque os compradores também buscam outras alternativas, né? É, sim. Então, na hora que descobrem que tem um produto de qualidade, desperta o interesse para... Para conhecer outros fabricantes também. Exatamente. Então, acaba ajudando não só a minha empresa, mas com as outras empresas do setor, né? Entendi. Vocês tem uma espécie de associação para os produtores de amendoim? Tem. Tem uma associação, tem uma câmera setorizada. Uma entidade setorial para isso tem? Isso, tem. Como que é o nome? A gente chama Câmera do Amendoim. Ah, tá. São... São muitos exportadores de amendoim. E também nós temos um trabalho que a gente se associou à Bicabe. A Bicabe de cacau. De cacau, balas, amendoim. E a gente tem um apoio da Bicabe. A Bicabe também tem um acordo com a PECS. É. E aí a gente consegue participação em alguns... Taseiras, né? Em alguns eventos do próprio setor de amendoim. Em alguns eventos menores. Específicos do setor de amendoim. É. Que bacana. A gente está muito satisfeito com a apoio da Bicabe. Que bom. Mas aqui pela feira vocês estão pela Bicabe e pela... A gente veio pela PECS. Pela PECS. A gente veio pela PECS. Ah, isso é bacana. Então eu participo de feiras junto com a Bicabe, junto com a PECS e junto com o Ministério da Agricultura. Quantas feiras você faz por ano? São mais de seis feiras por ano. Mais de seis feiras. É uma média de uma feira a cada dois meses. É. Agora, Nelson, nesse primeiro semestre tem bastante. Tem uma ideia? Olha, eu saí... Hoje a gente está oito de março. Sim, oito de março. Eu saí no Brasil dia 24 de fevereiro. Nossa, tá rodando. Eu fui pra Alemanha. Foi pra Alemanha. Tem uma semana lá. Aí tinha um intervalo de... Qual a feira da Alemanha? Fala pra nós. ISM, em Colônia. Aham. Ela é de que, a ISM? ISM é uma feira voltada pro sol que faz confeitos, né? Ah, sim. Mais pra vareia. Onde a indústria de doces e de confeitos expõe pra... Ok. O público supermercadista. Ok. Na Europa. E aí a gente foi pra lá, entre essa feira e a outra que veio da Rússia. Tinha uma semana. Fiquei rodando na Alemanha, na Holanda. Qual que é o nome da Rússia? Prodexpo. Prodexpo. E aí eu fiquei... Entre a Prodexpo e a ISM eu fiquei uma semana rodando entre a Alemanha e a Holanda. Saí de lá, fui pra Prodexpo. Fiquei uma semana na Rússia. Prodexpo foi quando? Foi... Começou dia 11 de fevereiro. E a ISM começou no dia 27 de janeiro e terminou no dia... Primeiro dia de fevereiro. Nossa. E aí depois ficou uma semana de férias, assim, tranquilo. Muito tranquilo visitando cliente. É. Correndo com a rola de 30 quilos de amendoim dentro, pegando trem, andando pra lá e pra cá. Super tranquilo. Super tranquilo. Um relax total. Vida boa. Mas é bom que você consegue aí fazer a sua giva pra visitar os clientes também. É, isso é muito importante. É uma oportunidade que você tem. Isso é uma das coisas que eu sempre falo. É... O empresário que quer exportar, que quer se morrer nesse mercado externo, ele tem que estar presente nesse mercado, né? Ele tem que fazer visita. Se não visitar, não vende. Se não vende. Se não vende. Só aquela máxima, né? Se quem não é visto, não é lembrar. Não é visto, não é lembrar, exatamente. Então você tem que participar das feiras, visitar. E assim, quantas pessoas do comercial tem lá com você? É só você que faz comercial? Exato. O comercial, só eu faço e eu tenho mais 5 pessoas que me dão backup no escritório pra fazer execução das... Das vendas. Das vendas. Você tem que ter uma equipe bem estruturada porque são muitos países, né? São muitos países. A gente tem que dar o apoio pro exportador também, né? Com certeza. A gente faz uma comunicação. Vocês que operacionalizam pra eles... A parte de contratação de frete, de rodoviário, marítimo, isso aí a gente não faz. Não. A gente ajuda a operacionalizar a parte documental. Isso. Forma de código, de cartas de crédito... Isso. Negociação com o cliente, aprovação dos documentos... Entendi. É, pra que não seja nenhum documento... Mas o impacto, a oflação do contêiner é... É feita pela... É feita pela... A instalação do fabricante. Exatamente. A gente não participa disso. Entendi. Você é uma espécie de lobby desses produtores de americano? É. A gente faz... Pra fora. Como se fosse uma agência, uma central de vendas. Um agenciamento. É isso que a gente faz. Vocês fazem vendas online também, Rodrigo? Não, não, não. Tem interesse em entrar nesse plano? Olha, a gente tá vendo que tem empresas fazendo isso e não tá funcionando. Não. Pra granel é um pouco mais complicado. É mais complicado, é. É mais complicado. E a gente fez essa feira na Rússia, dia 11 a dia 15. Mas de todas as feiras que vocês fazem no ano, qual que é a feira, pra quem é do setor de alimentos, qual que é a feira que você indica, que você aconselha, assim, que não pode perder? Olha, tem... No ano sim, quando não tem a luga na Alemanha. A luga Bienal. É. A Bienal também é a Cial de Paris. E todo ano, quem não pode perder, é a feira de Dubai, a GoFood. A GoFood. Todo ano? Todo ano. É. A GoFood é um mercado também bem professor, né? O Oriente Médio. É. O que acontece é que o pessoal da Ásia, do Oriente Médio, antes ia muito pras feiras na Europa, hoje tá dando preferência pra essa feira. Pra GoFood. Eles ficam lá mesmo. É. 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 Fica geograficamente mais perto, tá mais centralizado, tá entre a Europa e a Ásia. Acabou de acontecer, né? É, foi logo depois da Prodexpo. A Prodexpo acabou dia 15 e no dia 17 começou a GoFood. Então eu peguei o avião dia 15 à noite, cheguei dia 16 de manhã, dia 17 já tava fazendo outra mudança. Aí saí de lá no dia... Uma vida bem corrida, né? Muito, muito. É sofrido. Aí a gente saiu de lá dia 23, foi pra Polônia, vim uma semana na Polônia e vim pra cá. Estarando clientes na Polônia, às vezes. Estarando clientes na Polônia. Seja também exportando pra Polônia. Tá de férias na Polônia? Tá de férias. É. Andando com a mala e sumindo aquilo. Quantas malas vocês costumam carregar? Olha eu já paguei excesso de pesa essa viagem semipaz e grande. É, várias malas. Várias malas. Vim pra cá com 3 malas, eu já achei bastante. Teve um amigo meu que passou no Brasil, eu mandei mala pra ele levar pra Rússia e chega o mais amigo, ele traz uma mala pra mim e vou deixando as amostras, a gente vai deixando as amostras e vai carregando de um país pro outro e tome excesso de peso, né? É, mas é um investimento que se faz, porque as amostras são necessárias, né? Se você não fizer isso na sua viagem, você eventualmente vai ter que mandar pro FedEx, os UPS, às vezes vai ser até mais caro, às vezes não vai ser mais caro, né? Vai ser mais caro, vai ser mais caro, é mais burocrático, empresa pequena, você precisa deixar uma amostra, você precisa ter ferramentas, o cara quer ver o produto, ele quer pegar o produto no modo, ele quer demonstrar, entendeu? Ele quer ver a cor, comparar o sabor, aí ele fala, não, esse aqui tá mais doce que o argentino, não mais o americano, é mais doce que o brasileiro, sempre tem... Tem essas comparações, né? É, é inevitável. Esse local, o acesso produtivo e tudo mais. Mas é isso aí, Rodrigo, muito obrigada, viu, pelas informações. Obrigado a você, Natália, prazer. Prazer e boa feira. Obrigado. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri